Boa noite, senhoras e senhores. Como vocês estão? Eu tô bem. Que bom. Eu, falar a verdade aqui, tô bem também. Então, apresentando aqui, né, pro pessoal diferenciar, tem muitas pessoas aqui no comentário, mais que na Race. Então, eu sou o Problem Stroll, certo? Eu não sou o Problem Stroll. Perfeito, aí sobrou duas opções aí, né? E eu também não sou o Problem Stroll, mas meu nome é Fábio. Porra, velho. E o teclado do Problem Stroll também tá aí? É. Relaxa, eu vou parar de comentar, velho. Esse é a parte principal, a parte principal. Nem a supressão de ruído corta meu teclado, o teclado é embrasado. O teclado do cara... Vou digitar com calma aqui, velho. Fica tranquilinho aí, cara, você não tá jogando Celeste, não. Eu vou desativar o Capsule Lock e o teclado faz menos barulho. Boa. E aí, pessoal do chat? Boa noite aí, Sofie. Pedro Neves, 027. Famoso. Lê Drac. Famoso. Galera, votem no Predict, tá? Pra ver quem que vocês acham que leva a partida. Peraí. Pelo que eu tô vendo, essa vai ser a partida mais hype aí do início do torneio. Ô, velho, quem é que me deu mod aqui no chat, velho? Não tô podendo votar por causa disso. Tira meu mod aí, na moral. O PB dos dois runners é bem próximo. Eu não sei aos certos números, mas eu acho que é os PBs mais próximos que a gente vai ter nessa primeira rodada aqui. Que legal. Então é bom aí falar um pouco do torneio pra rapaziada, né? Isso aqui é um torneio de Celeste N%. Eles vão tentar zerar o Celeste o mais rápido possível, sem nenhum tipo de restrição. Fora as regras básicas, né? Que não pode usar o cheat do jogo, assiste mode, etc. Tem a chegar até o final nas regras normais, vamos dizer assim, né? Esse aqui é um torneio de 13 pessoas e todos os 13 jogadores... Essa aqui, na verdade, já é a segunda fase, né? A fase eliminatória. Antes teve uma fase de classificação, que os runners tiveram que fazer uma run num período de duas semanas. E dependendo ali da run, do tempo da run que eles conseguiram... Se foi menor a run, eles iam ter um... O menor tempo da run, eles iam ter uma classificação melhor no torneio, né? E quem teve o tempo pior, teve uma classificação pior também. Basicamente, então, foi tipo um qualify que você pegava o seu melhor tempo das duas semanas e... E submetia ele pra fazer uma tabela. Beleza. Daí ficou formada a bracket, né? Deixa eu ver se tem aqui no comando do Celeste. Vocês podem ver aí o xalonge. Xalonge, português, brasileiro e celeste, com 13 jogadores. E o interessante dessa race é que o Chico, Kiko e o Halo são o oitavo no ano, respectivamente. São os jogadores ali com os tempos mais próximos que vão se enfrentar nessa primeira fase. Então, essa aqui provavelmente é a primeira race do torneio. E uma das mais competitivas, assim, mais acirradas, provavelmente. Pelo menos desse início, né? E o formato vai ser eliminatório? Como é que é? Vai ser melhor de um. Aqui vai ser... O Lusers Bracket vai ser... Poxa, esqueci o nome, velho. É Double Elimination. Double Elimination, perfeito. Tô meio lagado aqui, muito obrigado. Vai ter a Winners, né? Ou tipo, a tabela principal. Quem ganha vai avançando. E vai ter a Losers, que quem perde tem a oportunidade da repescagem. Perfeito. Daí, uma pessoa, ela tem que ser... Ela tem que perder duas vezes pra, de fato, ser eliminada do torneio. Então, o perdedor dessa partida aqui não vai ser eliminado. Ele só vai pra tabela de baixo. Enquanto o vencedor vai avançar pra próxima fase. Inclusive, o vencedor dessa partida vai enfrentar o Problem Stroll, velho. Quem é esse? Dizem que ele é um bom runner. Não conheço, não, velho. Acho que é mentira. Tudo bem. Acontece. O Reilo já tá aí treinando o prólogo, velho. Acho que a gente já pode começar a race, né? É, dá pra ver se eles estão prontos. É. Vou perguntar aqui. Pingar, né, velho. Aquele ping padrão antes de race. É isso. Então, vou começar a contagem, velho. Vou começar a contagem aqui com o teclado baixo. Pra vocês ouvirem o mínimo possível. Ok. Uma coisa importante. Pode começar, velho. Então, eles já vão começar, então. O countdown acabou de acontecer pra eles, mas vai ter um pequeno atraso pra vocês. Pra nós, o que já foi. Começaram agora. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o timer desse jogo. Que vocês podem ver aí, que é bem diferente dos outros jogos, na maioria. Ih, uma morte no prólogo, velho. Ok, ok. Nesse jogo, o tempo que a gente utiliza é o in-game timer. Então, vocês podem ver que esse tempo aí é nada mais, nada menos que apenas uma cropagem da tela de cima. A tela esquerda de cima. Certo? E esse vai ser o tempo final que a gente vai utilizar no jogo. Esse tempo não corre durante as transições entre os capítulos, né? De um capítulo pra outro. Só corre, de fato, quando o jogador estiver jogando. E ele é o mais accurate, vamos dizer assim, né? Ele corre no menu de pause também. Sim. Mas o menu de pause é mais pra pular cena e dar drag antes, se precisar. Ah, eu não sabia disso. Na verdade, ele pausa por, tipo, alguns frames quando você aperta o menu de pause e despausa também. É, ele pausa alguns frames. Mas se tu deixar parado lá, ele vai rodando. É, ele pausa alguns frames se você der dash pra baixo também, ou ficar dando dash pra baixo. Não sei o que é o certo, como isso funciona. Mas, enfim, já começamos a race aí. Os dois estão na cidade perdida, o primeiro capítulo do jogo. Uh, Halo com uma clara vantagem inicial, já que ele não morreu no prólogo. Que era o tutorial do game. Acabou que uma morte deixou parelho aqui, né? Ele ganhou isso no prólogo, mas o prólogo é o menor capítulo depois da City, né? Porque a City é o primeiro capítulo em si. É, exatamente. Tem, em média, aí, dois minutos, um minuto e meio. É, esse é um jogo, pra quem não conhece, que ele é difícil, com certeza. Mas ele não é muito punitivo ao jogador, né? Então vocês podem ver aí que eles vão morrer bastante do Meshawang. Coisa, assim, de dezenas de mortes, se não centenas. E o interessante é que se você morrer, você só volta pro início da sala. E tirando algumas salas mais longas, que são realmente exceção, a maioria das salas dura cerca de cinco segundos. Então, morrer nesse jogo não é uma punição muito grande comparada com outros jogos. É, o maior diferencial é que no começo das fases, né? Cada capítulo que eles entram no mapa e saem nessa tela que tem uma fotinha. No começo dos capítulos, as telas são menores. E quanto mais pro final você vai indo do capítulo, as telas vão sendo maiores. Então é mais punitivo você morrer no final do capítulo do que no começo, na maioria das vezes. Perfeito. É, o Tico Kiko acabou tendo muitas complicações. Ele chegou a colar ali no Halo. Ficar bem parelho ali, só que ele morreu mais algumas vezes. E o Halo tomou a dianteira aí. Uma vantagem de cerca de 15 segundos, eu vou dizer. Que é bastante pra só o primeiro capítulo. E pra quem tem curiosidade, esse jogo aqui é cerca aí de... Pelo menos os PBs desse Runners, eles têm um PB de 44, 46, se eu não me engano. Então a gente espera ver tempos próximos. O Halo fez um PB ontem, então ele fez um 45, se eu não me engano. Interessante. Então tá bem próximo mesmo. É, e ele tá com a vantagem aqui na race, né? Aqui nesse capítulo 2, eles têm que ativar uma cutscene, que o Tico Kiko vai ativar agora. E o Halo já ativou. E pra ativar esses blocos, né? Que a personagem consegue passar por eles. Perfeito. É, cada capítulo tem uma mecânica um pouco diferente. Então, no primeiro, acho que a única mecânica diferente é aqueles zippers, aqueles blocos que se mexem, você pode pegar o impulso deles. Nesse segundo, a mecânica mais importante, assim, a que você aprende nesse capítulo, é o Dream Block, né? Sei lá, o bloco dos sonhos. Perfeito. Você tem que dar um dash por ele, e você recupera o seu dash saindo do Dream Block. Perfeito, Pedro. Quem cair ainda vai jogar mais uma, pelo menos mais uma partida, na bracket da Losers. E aí, o perdedor, que foi pra bracket da Losers, pode ser campeão ainda do torneio, né? Não tá eliminado, não, de forma alguma. Inclusive, eu já vi isso acontecer. O pessoal que foi pra Losers bem no início, consegui virar o torneio todo. O Halo tá jogando bem clean, o segundo capítulo. Tá tendo uns probleminhas, o Tico, ele tá morrendo um pouco nas salas. E essa parte aí é bem complicadinha, que tem as badelines, né? Que é essa outra personagem te perseguindo. Então, vai aumentando o número dela em relação à sala que você vai passando. Então, na última sala são quatro te perseguindo. O Halo tá numa parte bem tranquila agora, né? No Awake. O Tico que tá na... Provavelmente a pior screen desse jogo. Desse jogo, não, mas desse capítulo. Que é a maiorzinha. Tem que fugir de cinco badelines. E ele acabou morrendo bem no final, cara. Essa morte vai custar muito tempo a ele. Muito tempo mesmo. O Halo vai tá com a vantagem aí. Vamos ver o tempo que ele finalizou o capítulo. Dois minutos e treze. É o Tico, o Kiko vai finalizar com pelo menos ali um 2 e 30. Que já vai render mais de 15 segundos de vantagem, pelo menos, pro Halo. É, pelo menos, ele vai ver aquela diferença da City, né? Pelo menos, ele não perdeu tanto mais tempo. Ou o Halo não abriu tanta vantagem. E Problems. Eu não sei se você tá vendo pelo lugar certo. Eu tô sim, Vê. Eu tô sim, relate. Esse terceiro capítulo, que é o Resort, o Celestial Resort, o Resort Celestial, ele é... Eu diria que ele é um dos mais complicadinhos dessa primeira parte do jogo. Que tem muita sala difícil e é bem fácil morrer. A maioria das salas, elas são cycle-based, né? Então, você precisa entrar nelas de certa forma e pra sair delas num ciclo benéfico, num ciclo rápido. Aí, tipo, o Halo acabou de morrer agora, ele perdeu o ciclo da sala, ele vai ter que fazer ela um pouquinho mais devagar. Então, as salas têm que ser feitas em uma sucessão muito boa nesse capítulo. Senão, você tem que saber os backups muito bem dos ciclos. Sim, é um capítulo mais apertadinho, mais técnico. E como o Fábio disse, tem esses inimigos que a gente chama de dashbunds, né? Que são essas sujeirinhas que ficam andando pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda. Que elas se movem num ciclo, né? E se você morrer, o ciclo fica diferente. Então, a estratégia da sala muda completamente. Então, os jornalistas têm que tomar cuidado com isso. Ok, perfeito? Na primeira parte, o Halo não teve muito problema, ele tá indo pra segunda parte. Tem uma sala que você não pode morrer, mas tem que ter uma movimentação um pouco boa nela, que é essa rio de mesa aí. Tem vários livros e toalhas e caixas empilhadas. E o objetivo... Coisa de hotel. É, exatamente. Um hotel um tanto mal cuidado do seu Oshira. Respeito, respeito o hotel bom dele. E veio a minha hospedaria, né? Dormi no meio dos livros aí. Excelente. A minha hospedaria é depois de ver a última parte desse capítulo, né? Mas tudo bem. Nem depois da última, né? E aí o negócio fica tudo vazio, né? A janela continuou tudo quebrada, tudo zicado, mas tudo bem. Depois da Rio de Messe, que é essa sala que o Halo tava, ele tem que ir limpando o hotel pro seu Oshira, né? Então, ele vai... São três caminhos. O caminho que a rota preferencial é baixo, cima, meio. Meio. Nossa. Nessa sala não dá pra morrer, vírgula, né? O que aconteceu ali foi que ele ia esquipar uma cutscene, né? Todas as cutscenes desse jogo são esquipáveis. Você simplesmente fala com o personagem, aperta o botão de pause e clica na opção de esquipar a cutscene. Só que o botão de esquipar a cutscene também é o mesmo botão de tentar novamente. É, se você tentar novamente, a personagem simplesmente explode na sua frente e não tem nada que você possa fazer. Você vai voltar pro último checkpoint, que normalmente é o início da tela. Perfeito. Bom, ali é uma coisa que acontece, no caso do Halo ele não falou com o personagem, daí ele foi esquipar a cutscene e acabou morrendo. Ou melhor, se matando. Morrendo e prendendo. Isso aí. O pior é que eu já morri bastante assim e não consegui aprender não, vírgula. Mas mesmo morrendo. Tá tudo bem. Não morreu o suficiente ainda. Não sei se vai adiantar morrer mais, não. Então tá bom. O legal é que o jogo te traz uma estatística de quantas vezes todo mundo da Steam morreu e são mais de, sei lá, 4 bilhões de mortes de todo mundo da Steam. É muito engraçado. Pode ter certeza que 1% é minha disso aí. O pessoal morre bastante, cara. A última, que eram as toalhas, agora ele tá indo, ele vai... É, ainda não é a parte, mas tem esse elevador aqui que eles precisam pegar um ciclo bom. O Halo perdeu o ciclo, mas não tem muito problema. E agora é o terceiro... Cada capítulo tem meio que um checkpoint dentro dele, são subcapítulos, né? O que a gente falou do Rio de Mesa era o segundo subcapítulo. Agora esse é o terceiro subcapítulo, se eu não me engano, que é depois... Perfeito, perfeito. Deixa eu já explicar um pouquinho do Demodash, então, porque tá chegando a hora. Eles fazem o Demodash? Perfeito, sim, os dois. Beleza. O Demodash é uma... Aproveitando a colisão da Madeline quando ela tá abaixada, que ela tem um menor tamanho, então você consegue atravessar aquela região que vocês acabaram de ver aí. E aí, se você pular abaixado de um jeito bem específico, você consegue atravessar uma região que, a princípio, você deveria morrer nela. Só que a colisão acabou tendo exatamente o pixel do tamanho certo pra você caber lá. E o Halo passou de primeira. Excelente. Muito bom. Esse é um trick difícil. O Tico Kiko vai tentar também. E vai ser difícil dele alcançar agora, cara. Porque ele já tá numa desvantagem. E considerando que o Halo acertou esse trick aí, que é uma das mais difíceis da run, inteira, de primeira, já é uma vantagem a mais que ele tem. Não é uma trick que, tipo, automaticamente te ganha, mas ganha uns 20 segundos ali. Então, vale a pena você tentar fazer uma ou duas vezes. Ele conseguiu de primeira. Se alguém prestou bastante atenção, ele pegou um checkpoint entrando numa sala e saindo dela. Essa mão cheia custou um tempinho. Essas últimas telas aí do Oshiro, que é esse cabeçudo que tá te perseguindo, aí, são um pouco mais complicadas. Essa última tela é a mais complicada, agora que o Halo vai entrar. Essa é uma tela bem longa e uma tela bem difícil, que além de ter o ciclo desses bichos que vão e voltam, também tem o ciclo desse fantasma, né? Que é o Oshiro, que fica te perseguindo. Aí, se tu morre, muda completamente tudo e fica completamente difícil. O Halo optou por jogar seguro. Meu Deus! Ele tá jogando difícil. Ela escorregou ali, velho. Escorregou, cara. Meu Deus do céu. Ela escorregada ali no final e acabou morrendo. A estratégia dele agora vai ser outra. Ele não tá fazendo as mesmas coisas que ele tava fazendo antes. É, mas tá jogando seguro. Ele jogou seguro as duas vezes. Ótimo. Isso é importante também, pessoal. E vamos ver agora o Demo 10 do tipo Kiko. Ele vai pra sala de baixo pra mudar o checkpoint pra você renascer mais perto do trick, se você acabar errando, né? Vamos ver como vai ser a primeira tentativa. Quase. É, ele acertou o pixel que ele dá ao dash, só que ele não apertou pra esquerda o suficiente, né? Cedo demais. Aí acabou que terminou o dash e ele continuou batendo no spike. Novo! Isso é o mesmo erro agora. Aperta pra esquerda, meu filho. Aperta pra esquerda. Ok. Três erros. Como ele mudou o checkpoint, ele renasce bem perto do trick, né? Como vocês podem ver, pra ele tentar novamente. Mas fora o fator tempo, também tem o fator stress, que é cada vez que tu erra mais, mais o pessoal tu fica. Nossa, que péssimo esse aí. Consegui. Passou. Show. O Halo agora, ele tá no quarto capítulo já, que é a Cordilheira Dourada. A nova mecânica desse capítulo aí são essas nuvens que você pisa nelas e elas te dão uma empurradinha pra cima. É tipo um trampolim essa nuvem. E outra mecânica é essa bolha. Você pega ela, ela te leva uma curta distância e depois você sai dela. Você recupera o seu dash ao sair dela. E a pior mecânica desse capítulo, que é o vento. Dá pra ver por esses pontinhos brancos na tela. Normalmente ele tá contra você, ele nunca te ajuda a ir mais rápido. Então é o inimigo do speedrunner. Ele vai fazer, o Halo vai fazer o pulo ali do corner jump, né? Muito bom. Que ele aproveita o fato da colisão com o espinho acontecer só na direção que você tá indo na ponta. Então quando você vai contrário à ponta do espinho, você não interage com ele. Então ele consegue ir pra um lugar que a princípio tem um espinho, mas ele abusa. E aí ele passou do ponto e acabou morrendo ali no final do skip do autoscroller. É cara, e eu tô bem impressionado com o Halo, que ele tá fazendo uma partida muito limpa. Acho que o único erro grande que ele teve foi morrer naquela sala grande do capítulo 3. Mas fora isso, ele conseguiu uma vantagem aí de... Pelo que eu fiz as contas, mais de dois minutos pra cima do Kiko, cara. E até o terceiro capítulo isso é uma vantagem bem grande. Considerando que, se eu não me engano, o Halo tem um PB pior, não é? Sim, pelo menos um minuto ou alguma coisa. É claro que um minuto é bem pouca coisa, mas... Ainda assim, dois minutos de vantagem pra esse estado do jogo é muito bom pra ele. É, cara. É bastante confortável. Tem a questão... Assim, eu não conheço esses runners. Eu imagino que eles sejam aí novatos aí nos eventos da comunidade. Não tenho certeza, mas eu imagino que sim. E o fator nervosismo conta muito, cara. É, com certeza. Eu... Eu lembro do primeiro torneio que eu participei, eu tava muito nervoso. E o último tava completamente... De boa. De pedaço. É, bem isso. A primeira maratona é aquela, né? Mas quando você tá na 27ª, aí já não é... No abismo frio da barriga, né, velho? É, não tem. Não tem tanto, mas... Tinha dificuldade na última salvação. Normal, normal. Ele tá passando muita dificuldade, cara. Eu acredito que ele esteja nervoso mesmo. Principalmente se ele estiver acompanhando a race. E você vê o seu inimigo despontando, né? Seu adversário despontando, você já fica ainda mais nervoso. Porque tu quer correr atrás do prejuízo. Aí nesse... Acaba até fazendo estratégias mais difíceis, às vezes, né? Pra compensar o tempo perdido. E nisso se embolando ainda mais, cara. É, certo. Uma das coisas mais importantes de ter numa race é um pensamento bom, né? É, você tem que jogar seu jogo que ele vai encaixar. Shoutouts pro Drake aí que tava no chat de alguma race aí enquanto ele tava fazendo a race. Total desrespect. Prosseguindo. O Halo já tá praticamente no final do capítulo, cara. Então ele tá quase que uma vantagem inteira, um capítulo inteiro na frente. Cerca aí de 3 minutos e pouquinho de vantagem. O tempo do Halo tá 3 e 40, né? E o do Tico tá 20. Então, 3 e 20 aí de vantagem. É, agora nessas últimas telas aí da Corjeia Dourada tem essa nova mecânica também que é a bola de neve. E ela nunca vem sozinha, ela sempre tá acompanhada do vento. O Halo não teve muita dificuldade nessa parte. Mas a bola de neve, ela é chatíssima. Ela tem uma AI muito boa, então ela sabe pra onde tá indo. Ela dá o predict em você, então... É, a bola de neve desse jogo funciona aqui. Ó, pegou a Barry, velho. Morgue. Aquele moronguinho ali é um... Goletado adicional. Ele deu um tag. E morreu, e morreu. O Halo só tá morrendo assim, velho. Mas como eu tava falando das bolas de neve que vem atrás dele. Depois vocês vão ver na tela do Tico Kiko. Elas pegam a... A posição que a personagem tá e atiram lá. Só que, claro, até ela chegar, a personagem já foi, voltou. E muitas vezes tu vai e volta e nem percebe. Parece que a bola de neve seguiu, velho. Parece que o bagulho faz curva mesmo. É uma experiência aí que só os speedrunners e os jogadores de celeste sabem como é, né? Enfim. O Tico vai fazer um corner jump agora? É, ele tem que fazer dois corner jumps nessa sala. É, esse wall boost aí. Aí, ele conseguiu. Parabéns aí, nice. E o Halo tá agora no capítulo 5. As novas mecânicas do capítulo são essa bolha vermelha, que é bem parecida com a bolha azul do último capítulo, só que essa ela vai indefinidamente pra frente. É, a bolha azul, ela te dá uma velocidade inicial, e a bolha vermelha te dá uma velocidade constante. Isso. Perfeito aí. O professor de física aí explicou. Pode até usar nas aulas aí. Excelente. Olha. É, pelo que eu percebi, a velocidade é constante mesmo. O ar não afeta não, velho. Não. Esqueci o nome do negócio lá, velho. Enfim, deixa a aula de física pra lá. O Dragon. Ok, o Halo vai optar por uma estratégia bem interessante nesse tempo, que ele basicamente não vai terminar o tempo. Ele vai terminar um outro capítulo, que é o Templo B. Nesse jogo, existem versões difíceis de todas as fases. Então, todas que vocês viram agora, né? A cidade, etc. Existe uma versão difícil, que você consegue acessar ao coletar um cassete. Não, ele não faz a rota. Ele não faz, não? Ele faz 5B, não? Não, eu acho que nem ele, nem o Tico fazem B. Eu tava pensando isso. Eu acho que é a toa. Então, esqueçam completamente o que eu disse, certo? Ignorem. E vamos ficar lá acompanhando aí a jornada do Halo. É isso. Vamos, resumindo. A rota do 5B, ela é mais rápida, mas ela é mais difícil. Perfeito. Porque as fases B, elas são mais curtas. Sim. Isso aí, isso aí. Tipo assim, otimizadamente, te salva 30 segundos. Se eu for pegar lá, a otimização de recorde mundial. Mas quando você já é um runner mais novo, já fica diferente, né? Porque aí, o que realmente mais vale a pena é o capítulo que você mais treinou. Então, se você treinou mais o 5A, vale a pena treinar. Vale a pena jogar o 5A. Se treinou mais o 5B, vale a pena jogar o 5B, né? Uhum. E... É uma parte super legal no 5A que não tem no 5B. Que é você controlar o Seeker e matar a Medellin. É, esse inimigo aí que tem um olho feio aí, uma boca feia, se chama Seeker. Achei de fofinhos? Eu não acho. Ele tem a AI da Bola de Neve. Ele sabe pra onde ele tá indo. É igualzinho a Bola de Neve. Perfeito. E o templo é basicamente um labirinto, né? Um templo ali perdido. E não nessa parte, mas as próximas são bem complexas. É uma coisa que você tem que procurar as chaves, etc. E a gente vai conseguir fazer uns skips interessantes. E nesse jogo é assim, rapaziada. Isso pra todas as races. Cada salinha nesse jogo é um universo completamente diferente. Então, todas elas têm seus minis skips. Que não dá pra gente ficar comentando todos. A gente tenta comentar um e ele já fez três a mais, tá ligado? Então, a gente vai comentar só os mais importantes. E tem um bem legal aqui que salva cerca aí de um minuto nesse tempo. Que skipa você ter que coletar duas chaves. Ele vai fazer mais pra frente. Vale lembrar uma coisa, rapidinho, Provens. Vale lembrar uma coisa que o Seeker interage com as chaves e com outras coisas no jogo. Ele explode também, né? E acaba que você consegue fazer ele clicar em switches pra você. Isso aí, véi. É isso que eu ia falar, inclusive. Ah, desculpa, Provens. Não, véi. É eu que tô falando demais. Tá certo, véi. Esse jogo, se você já jogou ele casualmente, você sabe que você não tá vendo nada que você faria numa gameplay casual. A gente não explicou, porque é muito... Demanda muito tempo explicar isso. Mas tem várias mecânicas de movimento que eles estão usando pra fazer o dash deles render mais, né? Então, eles não só dão um dash pra frente, dão um pulinho. Eles fazem muito mais coisa com os dashes e deixam os dashes mais longos e mais rápidos. E recuperam o dash mesmo depois de ter usado um dash. Então... Quando a gente tá olhando o Halo, o Tico Kiko terminou, o capítulo 4. O Halo fez um belo skip ali. Não, cara. A desvantagem aumentou, na verdade. Tá, cerca de 4 minutos agora. Eles vão entrar ali no mesmo time e tá praticamente com 4 minutos. Deu 4 minutos agora o tempo do Halo no capítulo, né? Vocês podem ver que tem dois timers. O maiorzinho é o tempo do jogo mesmo, que a gente vai utilizar pra saber quanto tempo do War Run. E o de baixo é o tempo que o jogador está naquele capítulo, né? Então o Halo tá a 4 minutos e o Tico Kiko acabou de entrar, então a gente sabe que a vantagem é de 4 minutos. É, agora é o último checkpoint do templo, que é o checkpoint do Tel, que é esse cristal que o Halo tá carregando. Esse cara que você nunca viu durante o jogo. Exato. Porque é, porque todos os cintos que ele apareceu foram puladas. Exatamente. O Tel é uma personagem bem divertida, não vou spoiler o game, mas joguem o game. Por favor. Mas a mecânica do Tel na speedrun é um pouco complicada, porque você tem que usar o botão de grab, né, de agarrar pra ficar carregando ele, e você não consegue agarrar nas paredes enquanto você tá carregando ele, então você tem que ter uma movimentação muito boa. E o pior é que você também não consegue dar dash, né, quando tá carregando ele. Nem escalar, nem dar dash. O que eles vão usar é, eles vão jogar o Tel pra frente, vão dar um dash, pegar o Tel no meio do dash, e eles vão manter a velocidade. O que não faz o menor sentido. É. Mas... A culpa atrás, né, deu Ronaldinho. Deu Ronaldinho. É, esse que é o problema, porque, assim, o dash é a principal mecânica que você utiliza pra se movimentar rápido nesse jogo. Como o Tel limita essa movimentação, você joga ele pra frente e se movimenta, velho, porque senão não funciona. Só ficar andando com ele não é rápido. É, e se o Tel morrer, você perde a tela também. É, se o Tel morrer, tu morre. Não morre na tela. É verdade. Se você deixar ele cair em algum buraco, ele não morre pro Seeker, ele é imune ao Seeker, mas se ele cair em algum buraco, tem uns buracos em algumas telas, você perde a tela. Acho que espinho também ele morre, né? Não, não morre não, não morre não. Morre não? Ah, tá. Só se ele cair ou se ele esmargar. Aí, o que aconteceu agora? É, assim, o Tico tá com... Pelo que eu vi, cara, o início dele foi um pouco melhor que o do Reilo, claro. Nada que vai eliminar essa vantagem que o Reilo tem, né, mas pode ser já um ponto de partida pra ele se aproximar mais. O Reilo tá tendo bastante dificuldade nessa sala, e a questão é que você não tem que só chegar no final, você tem que levar o Tel também, né? É, e essa tela final aí que o Reilo tá é uma coisa bem chata, que tem umas ondas que vão vindo e impelem sua movimentação. Mais ondas aí, velho, pra ensinar na aula também. Verdade, hein? Mais dicas. E aí o nosso boss morreu. Perfeito. Vamos ver, o Reilo terminou em 6 e 30 o templo, vamos ver quanto vai ser o tempo do Tico, se ele vai conseguir aí diminuir essa desvantagem que ele tá no momento. É, eu tenho informações internas, então eu sei que a maior dificuldade do Reilo é a bandeira 1, então até chegar lá tudo pode acontecer, né? Ô Labimar, eu falei que atravessa, velho. Quem falou que não atravessa foi o Rafael, para de me acusar injustamente aí, por favor. É, pode me culpar que eu não sou rando desse jogo não, tô aqui só de espectador com voz. Você faz os comentários físicos do... É, eu falo sobre os comentários físicos. Você dá o insight. Reilo tá aí no penúltimo capítulo do jogo, vão ser dois mais longos agora. Apesar de a gente já tá no penúltimo, a gente tá na metade da race, ainda, né? E Reilo acho que tá no PVP aí sim, cara. Ele tá ainda muito bem, ele tá muito bem. Eu acho que ele tem um pouquinho aos mortos. Se ele tem 45, ele tem ainda 24 segundos, 24 segundos não, pelo amor de Deus, 24 minutos pra terminar o game. Então, é interessante. É. Acho que a mecânica mais diferente desse jogo é essa pena que tá no capítulo 6 aí na tela do Reilo, que você pode controlar aí nas 360 direções aí do ângulo do Tom Ciclo. Tem o Kevin Block, né? Também que... Perfeito. Quando a gente bate nele, ele faz... Ele faz um som estranho Isso, aí ficou melhor Desculpa Eu acabei lendo o que a Sophie L. Bell escreveu no chat Eu acabei... Olho, 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 olho Olho, 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 olho Então... O olho é o capítulo anterior, né? Então, fiquei confuso Esse capítulo que eu ia lutar tem bastante Bastantes rotas diferentes também Ele pode ir por baixo e por cima Em algumas telas Tem umas que são mais rápidas que outras Então tem o caminho mais certeiro Mas talvez o Tico e o Reilo Tem umas debatíveis também A gente sabe qual é a mais rápida Mas aí depende do seu nível de... Como você quer riscar na sala Tem umas que são mais difíceis que as outras, basicamente Uma coisa que ele vai aproveitar Que o Reilo acabou de fazer aqui É aproveitar a movimentação do Kevin O Kevin é provavelmente a... O bloco que mais se move Se move mais rápido nesse jogo E se você der um dash Quando estiver em cima do bloco Você completamente acumula essa velocidade Então você utiliza isso pra ganhar velocidades ainda mais rápidas Do que o normal Ok É, o Tico tá jogando bem Essa segunda parte É, ele tá com o pace Pra salvar um tempinho, cara Não muito, mas Pra nunca mais atrás Porque o Reilo fez aí 6h30 O Tico já tá com 5h30 no tempo Tem ainda mais um minuto Pra terminar E se ele não morrer Eu acho que ele finaliza em uns 30 segundos Talvez um pouco mais É, só não morrer nas telas grandes Que são todas a partir de agora, né Como eu disse no final Mas assim, gente É que Celeste é um jogo Pô, é cachorro latiu Comentarista 4 aí Bota no chat Bota aí no layout Por favor Eu botei dog É, mas Celeste é um jogo que assim Não adianta Não tem nenhum trick Que te custe 1 minuto Se você errar ou morrer Então pro Tico recuperar O Reilo vai ter que jogar mal, cara E não é uma sala São várias Ou várias em uma Que é o que normalmente acontece Você tilta na sala E não passa dela De fato 4 minutos, cara Tem que tiltar em umas 5 salas Só dá uns tracking errado aí Ok, velho O Tico não morreu ali Por milagre divino Excelente Tá na última sala Ele vai virar Ele vai virar no mesmo tempo do É um pouco mais Mais atrasado Ele teve Basicamente só dificuldade no hotel, né Nessa última parte do tempo Acabou perdendo aí Cerca de 8 segundos Mas pra quem tá 4 minutos Atrasado 8 segundos é de boa O problema foi que ele realmente Não conseguiu recuperar, né O Reilo tá chegando agora Na Na batalhazinha, né Do boss nessa fase Perfeito É um boss que dura quase metade do Capito Mas é um boss Pouco mais que isso Eu acho, velho Você ganha mais na run aí Pelo menos em métodos normais Aí se você não fizer algumas loucuras Você pega a velocidade daquele bloco Duas vezes Porque você dá um teste E depois ainda pula no mesmo bloco Aí acumula duas vezes Aí você consegue viajar muito rápido E esquipar um pouco aí Desse o que seria o que seria um auto scroller Ao invés de esperar o bloco chegar lá no finalzinho E agora ele tá na faixa da bad line Que é essa descabelada aí E basicamente ele tem que chegar nela Antes que ela acerte você E você acerta ela Libera a próxima parte da sala Vai acertando até liberar a próxima Próxima parte também Isso até o final É, você tem que chegar meio perto dela Ela te dá uma puxada Na hora que você chega perto Tem tipo um helper nela Então você não precisa relar nela Mas chegar perto Perfeito, perfeito É, o tipo que eu fiz no legskip, cara O pessoal do chat tá falando aí O Raylo não fez Ele fez no legskip, Hype? É, o que eu perguntei Uns 10 segundos? Não, alguns 6 6? Eu não sei Eu não faço ele desde abril de 2018 É, o Labmaui tá falando no chat Que o Reflection é o Nemesis do Raylo Mas ele tá ligando tranquilamente É, ele tá muito clean, cara Eu tô bem feliz com a gameplay dele Assim, uma coisa que Pra quem quiser aí correr celeste Fica a dica, véi Foca em não morrer O resto é detalhe Com o tempo você aprende as estratégias mais rápidas E o Raylo tá exatamente fazendo isso, cara Ele tá praticamente quase não morrendo Se ele não morre, ele passa da sala e pronto Sim A Battle Line, ela tem dois ataques Ela tem esse laser aí Que vai em linha reta E ela tem umas bolinhas Sim, é dependendo da sala É, dependendo da sala Tem sala que tem os dois também E também ela tem outro ataque Que é derrubar os blocos do teto aí Se você demorar muito pra passar da sala Os blocos eles te matam Isso é muito comum Não, às vezes acontece comigo, né Então é bom falar É verdade O pessoal sabe que não é só eu Se alguém tiver aí também Morre por os blocos Cara, eu tô muito feliz com o desempenho do Raylo, véi A consistência dessa race aqui tá incrível Claro, eu não posso já Cantar que ele vai ser um Consistência King aí Durante o torneio, né Mas pelo menos nessa primeira partida O cara tá indo muito bem Uma consistência muito boa aí Com o pace pra PB Que vai ser lindo de ver aqui E vai dar trabalho aí pros caras, mano Porque mesmo que tenha pessoas com PB Acima do dele Como o próprio adversário dele O Tico Kiko Se o pessoal pisar na bola Ele mantém a consistência Faz uma race limpa e ganha, cara Então, com certeza aí Um participante tá Já na primeira race Mostrando perigoso aí pro resto da galera Vamos ver Muito bom Nossa, véi Estratégia diferente dele Aproveitou a altura que o bloco dá, né Muito bom Cara, esse finalzinho é muito legal Por quê? Dá peninha? É o desse Essa batalha inteira da Capítulo 6 É legal demais assistir Porque essa última sala é muito ruim Ela é gigante Ela deve ter Sei lá Uns 15 segundos aí Perfeito É isso aí, véi Que o Heirlo Passou e não tem mais como morrer aqui A não ser que ele Tiquei pra cutscene errado de novo É, a partir de agora Não tem mesmo como morrer Ah, tem sim Tem como morrer na última cutscene, porra Ah, é verdade Tem mais uma cutscene pra pular Cara, um reflection muito limpo dele Eu acho que foi bebida O Tico não vai conseguir recuperar tempo nesse reflection, cara Não tempo considerável Se ele jogar assim, excelente Ele recupera, sei lá 30 segundos no máximo Ó, os PBs Eu peguei aqui atualizadinho O PB do Heirlo É 43 e 40 43 e 46 E o do Tico é 43 e 02 Então é 44 segundos de diferença Dos PBs O Tico chegou bem ali no boss Começou a batalha final agora E o Heirlo tá no capítulo 7 agora Que ele agora tem dois dashes, tá Então ele pode dar dois dashes Você pode ver os dashes pela cor do cabelo da Madeline, né Que ela começa com o cabelo azul Muda pra vermelho e depois Não, mas ela começa com roxo, vermelho e azul Se você prestar muita atenção Ela tem um cabelo branco também Que é o tempo que você não pode dar um dash Mas... irrelevante É E esse último capítulo Ele é um... Ele é meio que um compilado dos outros capítulos, né No começo ali Deu pra ver que ele começou no Zero Metros Então ele vai... Por questões de história Ele vai subir a montanha inteira de novo Sim Então ele começa no Zero e vai até o 3000 E por cada 500 metros Ele vai passando por um capítulo que ele já esteve antes, né Nesse caso aí ele tá meio que fazendo o Reflection 2.0 E aí ele vai indo assim Ele vai indo... Ele vai pra City agora Agora vai ter o... Agora vai ter o... A cidade, depois o capítulo 2, 3, etc Até chegar no Kumi E é legal que o Dash A música, ela fica mudando também de acordo Suavemente de acordo com o capítulo que representa essa parte, né É uma das minhas músicas favoritas, cara Foi muito bem feita Shoutout aí Lenda Rainy e a lenda Eu nem tô acompanhando O som tá no... Na tela do Reino, né Não quero minha própria voz pra descobrir, não É, tá Vamos fingir que está aí, tá tudo bem É Bom, agora ele tá na parte da cidade E o Tico Kiko já tá há 6 minutos no Reflection O Reilo, se eu não me engano, fez cerca aí de 7 minutos e 30 Acho que foi 7 minutos e 40 É por aí E assim, o Tico não vai conseguir bater isso, cara Acho que ele vai acabar fazendo aí uns 8 minutos Pela pace que ele tá agora Pra mais Que vai acabar ampliando ainda mais a vantagem que o Reilo tá E agora a estratégia do Reilo é bem simples, cara Jogar o tranquilo ali, jogar o casual E... E finalizar a race, velho Porque se ele não cometer nenhum erro muito brusco A race é dele É, eu não sei em qual momento ele pode perder muito tempo Eu não sei se o Nemesis é o mesmo que o meu Mas o meu é o 2.500, é, então E... O 2.500 vai ser a mesma coisa Então o capítulo 3 vai ser cheio de ciclos Não, 1.500, 1.500 1.500, perdão Então... É que a cara... Só pra entender aí Os nomes que a gente tava falando A cada capítulo que a gente passa Aumenta 500 metros, né Então ele passou do início Que era os 0 metros Passou da cidade que foi o 500 E agora ele está no 1000 Que é o capítulo 2, né Aí o capítulo 3 é o 1.500 E vai indo assim até os 3.000 Que é o acúmulo do jogo Ah, o Tico não foi tão mal não É, eu não jogo esse capítulo E ainda meus timings estavam errados Desculpa aí Vai ficar bem parecido com o Halo, velho Vai continuar uns 4 minutos de desvantagem Mais ou menos ali O Proverbs comprou o jogo Já foi pro lado B de uma vez É isso aí, velho E o Tico, ele... Ele... Sei lá, ele fez o contrário Do que normalmente acontece, né Que é você perder tempo no late game Ele perdeu tempo no early game ali Sim, sim São os capítulos que a galera mais treina Porque são os primeiros do jogo, né Em todo jogo eu acho que é assim É, pelo que eu me lembro, cara O pior... O tempo que ele perdeu foi no resort, velho O resto foi bem pouco Claro, fora a cidade e o capítulo 2 também O templo foi quase nada O capítulo 4 foi um pouquinho mais Reflection também foi bem parelho Com a pena ter esse início aí Mais conturbado por ele Provavelmente por questões de nervosismo Que acaba que não tem como Seu corpo não dá pra ficar nervoso Durante uma race inteira Ah, é? Uma hora passa Uma hora, cara Não dá Passou ali 10, 15 minutos, 20 Termina o nervosismo Não, pior é que o nervosismo Almentou depois que ele morreu no prólogo, né Sim Bom, mas agora os dois estão no mesmo capítulo, né No mesmo e no último É, a discrepância de tempo ali Do file time, né Que é aquele tempo grandão em cima É mais por questões de Quem demorar mais no menu e tal Então... É, por várias outras razões também Mas geralmente o runner que tá mais Atrás é o que tem o tempo maior E é o caso aqui, né Então, é É o que eu falei antes, né O Healy tá com uma vantagem de 4 minutos E ele jogou aí os 1500 metros Que é essa parte que ele terminou agora Bem tranquila Não teve nenhuma morte muito brusca Não perdeu muito tempo E tá numa pace aí Pra fazer a QPB insano Pra bopar o Tico que tá ao vivo aí Quem sabe É a QPB em campeonato ao vivo Tá com um pace muito bom mesmo, viu Muito bom É, lembrando que o PB dele é 45 minutos Então... Eu não sei a exatidão ali dos segundos e milésimos, né Mas... Tem mais ainda 11 minutos Pra poder igualar o PB dele, cara Ô, mas eu acabei de falar agora há pouco É 43 e 46 É 43, não? É 45, meu filho? Não, é 43 e 46 Ele pegou 11 Tá bom, velho Tem 9 minutos aí Tô com informações aqui atrasadas Mas tudo bem Então ele já bopou o Tico antes, né Não, o tempo do Tico é 43 e 02 E o dele é 43 e 46 Se eles tem 44 segundos... Muito próximo É, mas... Muito próximo A gente vai ter aí... Espero que os runners tenham um microfone aí Se você não viu, nos dois tem Então... Espero que temos aí uma entrevista A gente vai perguntar aí pro Tico e Kiko como eles... E o Halo também Como eles se sentiram na race Acredito que foi bastante do nervosismo Pelo que eu não conheço muito dos dois Mas acredito que nenhum deles tiveram numa race antes, né De qualquer speed game Então foi a primeira Pelo que me pareceu Foi mais uma questão Que o Halo soube lidar melhor com esse nervosismo, né Da primeira race Jogou consistente Soube que ele tinha que parar de morrer Morrer pouco E se for morrer, morrer em salas curtas Não morrer logo nas longas É, mas lembrar que não é o fim, né Como é... Lembrando que é double elimination Então ele vai pra loser E depois ele pode voltar É, isso se o... Isso se o Halo ganhar, né Não sei, aí... Sim, calma Não, acabou ainda Acabou ainda, velho Peraí, vocês estão já dando a vitória pro cara, velho Você acalma aí Tem a bandeira 1 Eu acredito na virada, velho Até já acredito que vai dar empate aí Pra gente fazer uma... Empate Pra fazer um frame Pra contar os frames aqui E tem mais uma partida É o final ali do IGT, velho Free, free, pô, free Ô, velho Eu não tô acostumado com esses jogos que tem IGT recente O Halo tá fazendo agora um trick interessante Hum, acabou errando ali Mas, enfim Nessa sala você tem que pegar aquela bola Uma bolha vermelha Pra poder passar por essa parte dos espinhos Só que se tu fizer um pulinho ali bem preciso Tu consegue pular E dar dois dashes pra se ele conseguir passar por essa parte Que normalmente salva aí um tempo bom É, ele desistiu É o que eu falei, cara Esse é um trick que ele pode Que ele pode perder aí um minuto Se ele ficar tentando ir morrendo, cara Então, acho que ele tomou a decisão certa Não vou ficar tentando isso aqui Eu vou optar pra rota mais Mais longa Que demora mais Mas é mais segura É uma sala tranquila de fazer Eu vou passar por essa parte Não vou nem me estressar, cara Eu tô com a vantagem Não preciso correr Se ele estiver assistindo, né Sim Ele deve estar com essa noção Que ele tá na frente Não tem pra que Não tem pra que ele correr atrás do prejuízo Quem tá nessa Essa caminhada agora é o Tico Não é o Halo O Halo só tem que manter Então Ótima jogada aí por ele, cara O Tico tá jogando bem safe Essas salas do 1500 São as mais chatinhas Nossa Quase que ele morre Passei mal aqui É, não Mas tá tudo certo Aquela sala é uma das mais complicadas Do capítulo 7 todo Essa aí também é bem chata Que tem um ciclo Que são cinco, né No caso São bem chatinhas também É o que a gente falou, galera A gente tá falando do Halo aqui Mas o Tico também já Parece que ele acalmou os nervos Cara Ele tá jogando bem melhor Tá basicamente jogando com o Halo, cara Se ele estivesse jogando assim Desde o começo Seria uma race para ele Com certeza O Halo passou agora Ele tá indo pra última parte do Summit Que é o 3000 Que é totalmente diferente De qualquer outra parte do jogo Ela não tem Ela não tem basicamente Quase nada das mecânicas Dos outros capítulos Ela é só utilizar os dois dashes mesmo E esses dash crystals E agora é a hora que o chat Coloca o número que o pessoal tá, né Exato Qual que foi esse? Não tô nem conseguindo ver Foi o 28 28 27 E morreu E morreu 26 Pegou 26 Olha lá Só no total 30 bandeiras Você chega na 1 E depois chega na bandeira final Que é o cum Bandeira 0 E termina o jogo É verdade O guardia lembrou aqui O vento horizontal Ele faz um efeito De gravidade aparente Maior, né Então acaba que O pulo da personagem Fica mais baixo E ela tem menos Menos liberdade Pra movimentar Como esse é o comentário de física Eu tive que falar, né Não Mas é basicamente Uma gravidade mesmo, cara Só que O vento nesse jogo Uma coisa interessante É que ele não afeta o dash Então Tanto a gravidade Quanto Tanto a gravidade Quanto o vento mesmo Pra direita e pra esquerda Não deixa o dash Mais lento ou mais rápido Porque é interessante É verdade O dash não interage Com a física do jogo Então A velocidade dele É não Mas a velocidade dele é absoluta Não é relativa A velocidade Tá um técnico aqui Cara Eu nem cumpri Tô empolgado Tô empolgado Tô empolgado O Tico tava tentando Fazer ali a estratégia Do brócolis Ele tentou duas vezes Oh, please, Fábio Faz esses nomes memes aqui não Mas não conseguiu Tem uma estratégia Chama Blockless Ou sem o bloco, né Que ele tem que Passar a tela inteira Sem o bloco É uma tela muito grande E tem lugares Especificozinhos Que você não pode Pisar Porque tem muito espinho Ele tentou duas vezes Ele viu que não ia dar certo E fez o padrão mesmo E agora a gente tá com o vento Pra cima, né Pro Halo Que é exatamente o contrário Então É a sensação Parecida com as fases de água Do Mega Man Que o pulo do Mega Man Fica bem mais alto E é basicamente A sensação de gravidade Menor do que a Do que a normal do jogo Sim O maior problema É se você tiver Lá pra cima da tela E acabar seus destes Aí você vai caindo Mais devagar É, o Halo tá vendo Safe do Safe, cara Safe do Safe aí Tá indo humilde Em busca aí Do seu bebê Já tá na flag 11 Se eu não me engano 10 Perreia contra Mas tudo bem E faltam só 10 10 bandeirolas Ele vai pegar 9 aqui Vai esquipar 8 Se ele for um cara de coragem Ou Ele é um cara de coragem Acabou morrendo Essa flag é horrorosa Essa flag aí É, compensa mais Esquipar do que pegar Inclusive aí Eu acho que eles vão dar Update nessa flag aí Pro beta PogChamp aí Ah é? É Eu acho O design dela é ruim Então Total justificável O Halo tá com o pace Pra fazer um 42 Humilde aí Vai ter mais 5 flags Ainda pra passar por elas E não são flags fáceis Fora essa primeira Que ele morreu Eu acho que nesse summit A dificuldade das flags Não vai aumentando muito Com a altura Elas vão ficando diferentes Não, não, não Perfeito São flags diferentes Tá indo pras últimas flags aí Agora flag 3 A minha Nemesis Pessoal 3, 2, 1 Acabou A 3 é um pouco complicada Porque tem uma Uma parte mais Não diz assim Mas Esqueci o nome Apertada Apertada Perfeito É essa palavra Que eu tava buscando O Chico acabou Errando o door skip ali Mas ele Aí na segunda tentativa Ele prefira não fazer Por segurança Tá certo O Relo tá aí Cara, será que ele vai pegar Sub Vai pegar 41 Nossa, ele vai pegar Um tempo isso Pô, que velho Eu vou pedir aí, velho Por favor, aí Congratulações pro Relo O cara jogou O fino do fino Calma aí que dá Morrendo a 1 Respira Ah, pera aí, velho Não vai fazer o retrói E ver o chipar Não, né Eu te quito isso aí, meu filho 41, 53 GG GGzão, galera Nossa 41, 53 4, 3, 3 Excelente, velho GGzão pro cara Mandou muito PB de 1 minuto e 50 Se eu não me engano A conta tá certa Pô, velho Tu que sabe do PB do cara Aí, não consegue fazer A conta 43 e 44 Pra 41 e 53 Dá É, velho É isso aí Foi 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 um TB significativo mesmo É É, quase 2 minutos, né, cara Insano, insano O cara é um Deus, velho O Tico Kiko Tá no final aí Eles vão ficar bem Não, ele não tá longe, cara Ele não tá longe E o Summit do Tico Kiko Tá bem parelho de novo Com o do Reilo, cara É, ele pode aí O Reilo fez um 12 e 44 O Tico Kiko também pode fazer aí Um 12 e 13 minutos Tranquilamente O PB é quando É o seu recorde pessoal, cara Personal best em inglês Então, o melhor tempo Que o Reilo tinha Antes de terminar do jogo Foi em 43 minutos E 40 e tantos Agora, o melhor Foi em 41 Essa foi a A corrida mais rápida dele É isso aí Valeu, Chate E o Tico tá indo aí Tá Chegando Já tá bem no final, né Tá na FEG 19 19 É, uns dois minutos Aí humildes Vamos ver se o Reilo vai estar disponível pra entrevista Enquanto isso Comentem aí Beleza Vai Essas últimas bandeiras Como eu disse Não são mais difíceis Que as primeiras Elas são um pouco mais punitivas Talvez Elas são um pouco maiores É, o Fábio Você sabe o WR desse jogo? O WR desse jogo É Calma aí Já tá nos 27 Mais ou menos, né 26 minutos E 27 segundos 29 Ah, foi 29 Não foi 27 não, velho Ah, 27 Ah, foi 57 Ah, buguei aqui Nassei É 26 e 29 É isso aí Obrigado, pessoal Pelo bobaia aí Isso Que depois que ele pegou esse PB Ele desistiu da categoria Ele falou que ele ia voltar pra categoria Que ele gosta Que é Sim, o cara é o monstro O cara é o monstro Ele só veio pra categoria Pra pegar o World Record E foi embora Deve ser difícil dele É, o recordista mundial desse jogo Tem cerca de Algumas só 6 mil horas de jogo aí Pra quem tiver interesse Então se você quiser concorrer com ele aí Só precisa de umas 6 mil horas de tempo livre Pelo menos não é mais de 8 mil, né Ainda, ainda, né Ainda Considerando que o jogo é de 2018 Isso aqui tem futuro, mano Tem futuro Tenso É, o recordista de Mario 64 É tudo 5 dígitos no número, cara Mas enfim Speedwinder é isso É, o Tico tá de novo naquela parte mais avançada aí do Summit Vai terminar essa bandeira 6 Que ela é bem tranquila É só subir Com a peninha Dar uns dashes de gê E vai pra parte final É, então não pense aí De fazer um 46 Tá acabando, galera 46 pouco aí É Eu já volto aí Tranquilo, Provence É, considerando Assim, o tempo O PB dele Tá Tá consistente Tá Tá um bom tempo, assim Pra uma Race, né Vale lembrar que fazer um PB numa race É um negócio bem Sim Bem provável, né Porque você não pratica Quando você tá praticando pra PB Você fica repetindo toda hora E você Qualquer erro Você reinicia e tal E GG pro Tico Tico GG Ele fez um 45, 59 Se não me engano Não chegou a ser 46 É, o importante da race é ganhar, né É aquilo Então você não precisa fazer um PB Não, o importante da race é competir, Fábio Fala assim não, velho Tá incentivando aí a competição Desencreada O importante da race é a felicidade De todos os participantes Isso aí, velho Aí o Halo é com 69 de mortes aí Parabéns pra ele Vamos ver se o Tico vai Mano, o Summit dos dois foi bem parecido, cara Porque o do Halo foi 12,44 E o do Tico foi 12,54, mano 80 de mortes Ele morreu um pouquinho mais Mas o problema foi Os primeiros capítulos dele mesmo Que Que deu aquela diferenciada Aquele Barry ali O contador de Barry na esquerda De morangos, né Não muda nada Mas É legal Então um GG pros dois Aí Pro Halo e pro Tico Kiko Os dois jogaram muito bem Foram tempos bem parelhos Muito bom Eu ainda Eu ainda digo Que essa vai ser a race Mais parelha dessa semana Então Mesmo essa diferença aí De quatro Eu confio não, velho Eu confio que vai ter mais Que vai ter mais Rapaziada, agora Eu vou convidar aqui Os dois jogadores Na verdade eu vou arrastar eles Pra cá forçadamente Pra eles serem entrevistados E aí Halo e Tico Tico Sejam bem-vindos Às 30 das Pedirões Brasil Eu vou fechar a minha Então agora Muito obrigado aí Não, precisa fechar a stream não Tanto faz Beleza, sei lá Não, tanto faz não É bonito ficar com o finalzinho ali Ah, tranquilo Volta, volta Volta pro epilogo aí Pode ser também Eu tirei o som da minha Não, volta pro epilogo Que já tava lá Setadinho Volta pro epilogo Ah, tá ótimo, tá ótimo Volta pro epilogo A nova regra aí Vocês não podem sair do epilogo Quando terminar a race Da hora, da hora Ah, ok, pronto Tá aqui o epilogo Bem, mas GG pros dois aí, né Pro Halo e pro Tico Kiko Valeu, mano Tico jogou gostoso Parabéns aí, rapaziada Cara, essa race aqui, mano Vocês tem uns PBs muito próximos, né O Halo agora tá com o PB Meira pro Tico Kiko aí Bopada ao vivo Mas, é A questão é que, cara Essa race do capítulo 4 ao 7 Vocês praticamente fizeram ao mesmo tempo O Summit do Tico foi tipo 12,54 E o seu foi tipo 12,44 10 segundos Eu trollei pra mim o jogo inteiro, mano Não, cara Não trolou o jogo todo, cara Calma aí, deixa o cara falar Eu olhei o meu tempo Puta, pra mim eu tava uns 2 minutos atrás do meu tempo normal Eu costumo sair do Reflection Eu cheguei umas rounds Eu tava saindo do Reflection aos 30 31 Eu acho que eu saí dessa vez de 30 e pouco Eu saí tipo uns minutos a mais Porque eu tinha trollado tudo Eu só fui 33 Eu só fui começar a jogar direito Eu só fui começar a jogar direito no Reflection Sei lá porquê Buguei o começo do Darren inteiro pra mim Mas é isso O late game foi bem parelho A City você perdeu bastante tempo E no Reflection E no... Mas ele fez City Eu fiz em 40, eu acho Mas o meu normal é em 30 Ah, nossa E ele morreu no prólogo E ele morreu no prólogo Eu morri, eu morri, eu morri Deve ter dado uns 2 segundos a mais aí Eu fiz o prólogo mais baby Que easy possível Porque eu não queria morrer no prólogo Eu nem sei Eu pulei errado Buguei ali Mas eu, nossa, mano Eu achei que eu tinha jogado muito pior No... Tava muito mais distante No começo, principalmente Eu sei que você faz bem melhor Acho que as... As primeiras asas Ah... Eu acho que fez essa diferença Eu... Teve várias coisas que deu bom Tipo, eu dei... Demo Dash de primeira Minha City foi decente Minha site foi decente Eu tive uma read Legal até Tipo, na hora que eu tava na run Eu tava pensando Nossa, mano Eu não tô pegando nenhum gold Tô jogando mal pra caralho Nossa, mano Eu tava jogando por trás Nos tempos normais Eu fiquei morrendo no resort Cara, você não tem nem noção Eu tô... Eu tô correndo Banilaço Só o jogo aberto Nem o split eu tinha, tá ligado É tipo, era eu e o jogo ali Eu não fazia a menor ideia Não Eu não fazia a menor ideia Do qual na frente Qual atrás eu tava Eu trolei tanto no começo Que eu tava jogando De boa no fim É, cara O que aconteceu nessa race, velho O Halo pegou uma vantagem De três minutos e meio Saindo do resort E manteve ela até o final É Uau Sem nem aumentar Nem diminuir, basicamente Sim E uma pergunta, tipo Cara, o que a gente tava comentando aqui É que parecia que você tava Bastante nervoso Nesse começo Por isso que depois você até Jogou parelho com ele Foi o que aconteceu O que aconteceu nesse começo aí contigo Não, eu não sei Eu queria saber também Justo É compreensível Eu não tô nervoso não Eu tava jogando de boa Eu fiquei boado só Eu tava jogando Eu tava jogando uma jornada tarde E aí eu tava Puta, eu ia fazer em 42 E pouquinho, eu acho Aí eu morri dez vezes na Flag 3 Sei lá por quê Aí dessa vez eu passei a Flag 3 De primeira também Pessoal, tipo Vai pra não pegar os tempos bons Vai, vai Às vezes Às vezes não é Vai, vai, vai Isso aí Tá valendo, que legal GG Uma pergunta aí pro Reilo A gente sentiu que tu tava Tipo Tu jogou bem consistente, cara A parte que mais me chamou atenção É que eu jurava que tu tava vendo a Race Principalmente foi na chave do Summit Tu teve ali umas cerca de 5, 6 mortes E decidiu optar pela estratégia mais lenta, né? Aquilo foi tilt Justo, justo Não, mas foi a decisão certa, cara Foi a decisão completamente certa Porque, tipo, se você for ver o meu VOD depois Antes da Race, saca Tipo, eu treinei basicamente todos os tricks da Run Eu treinei o bloco da 2 mil metros Eu treinei o K-Skip Eu treinei o Demotest Tipo, tudo, tudo que foi de trickzinho, assim Eu... Eu treinei Tipo, o K-Skip eu tava acertando Só que chegou ali E eu cheguei até a acertar uma vez Só que eu morri Porque eu tentei pra frente E aí quando chegou um ponto que eu tava te lutando tão rápido Parecia que eu tinha esquecido Tipo, como fazer K-Skip Eu não, não Eu vou fazer a chave Porque eu não sabia se eu tava atrás Ou se eu tava na frente, saca Eu sabia que eu tava num pace decente E eu, não, não Eu quero parar de sangrar tempo aqui Eu vou fazer a rota casual Let's play brabo E foi isso Mas é isso aí Queria agradecer aí os dois competidores Fizeram uma Race muito bonita Parabéns aí aos dois E obrigado aí, Rafa e Fábio Por comentar comigo aqui Três comentaristas Excelente aí Ô, da hora Obrigado, chat, por ter acompanhado também Tamo junto Valeu aí, tio Kiko Por participar também Boa sorte pra ele na Losers E acho que é isso aí, rapaziada Só dando o último aviso aí Continuem acompanhando a Speedman do Brasil A gente tem bastante coisa aqui no canal Nos próximos quatro dias Vai ter Race de novo de Celeste Com outros competidores, né 13, 14, 15, 16 E vão ter outros eventos também Vai ter a maratona de RPG Que tá chegando também Se não me engano vai ser lá no final do mês Vai ter a 21, 22 E vai ter bastante coisa aí, rapaziada Continuem acompanhando o canal E muito obrigado por ter assistido aí É isso aí, galera Valeu demais E vejo vocês Nas próximas Races Que eu vou comentar Mano, eu... Qual que é o nome? No Summit Eu fiz a porra da sala lá Do autoscroller Sem o bloco Mó de boa Aí eu morri Batendo a cabeça na parede Mas eu já tinha jogado tão mal Pra mim as cinco primeiras E eu tava de boa Porque eu falei Ah, mano Eu vou tentando aqui as coisas Eu não tava nervoso Pelo menos Mas é porque eu tinha aceitado já Mas você confiou de mim Mas perfeito Perfeito Não, essa aí foi Essa aí tava pra ser a corrida mais brava Tô bem feliz, mano Você terminou em quanto no final? 41 Que vai ser pouco 41? 41 Caralho Bravo então, mano Bom Eu preciso vazar, pessoal Valeu Valeu aí, cara Tô adiantando aqui Boa noite Valeu, gente Obrigado Perfeito Boa noite Valeu aí, o Sonic Pela reestream Como sempre Obrigado, Fael Obrigado, Problems Valeu Valeu aí, rapaziada